Ô meu primo, meu primo, solta logo esse pisapé que eu já tô ficando bem É o Samba do Coroa, o swing apocalíptico para o seu paredão Traga minha pitua e meu caldo de suro, traga minha pitua e meu caldo de suro É o Samba do Coroa, vai do norte até o sul, Samba do Coroa, vai do norte até o sul Esse Samba é gostoso, vou pra vez e vou pra trás, esse Samba é gostoso, vou pra vez e vou pra trás Já tô ficando de boa, mostra como é que faz, já tô ficando de boa, mostra como é que faz Vai, 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 eu vou mostrar como é que faz Eu traga minha pitua e meu caldo de suro, traga minha pitua e meu caldo de suro É o Samba do Coroa, vai do norte até o sul, Samba do Coroa, vai do norte até o sul Esse Samba é gostoso, vou pra vez e vou pra trás, esse Samba é gostoso, vou pra vez e vou pra trás Já tô ficando de boa, mostra como é que faz, já tô ficando de boa, mostra como é que faz Vai, 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 vai A menina já tá bebe aqui, ó, vai Eu vou pra melhorar, vai, 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 vai Eu vou mostrar como é que faz, vai, 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 vai Celta, problema é grave Vai, Cordeiro, Paredão Vai, Cordeiro, voz Pô no céu, meu Paredão Traga minha pitu e meu caldo de sururu Traga minha pitu e meu caldo de sururu É o samba do curuava do norte até o sul O samba do curuava do norte até o sul Esse samba é gostoso, eu vou pra verde e vou pra trás Esse samba é gostoso, eu vou pra verde e vou pra trás Eu tô ficando vivo, vou mostrar como é que faz Eu tô ficando vivo, vou mostrar como é que faz Vai, 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 Vai E vou mostrar como é que faz Vai, Vai A minha tá doido aqui, ó Eu vou pra verde e vou pra verde e vai Vai, 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 Vai Eu vou mostrar como é que faz Traga na pitua e meu caldo de sururu Traga na pitua e meu caldo de sururu É o samba do coroa, vai do norte até o sul Esse samba gostoso eu vou pra frente e vou pra trás Esse samba gostoso eu vou pra frente e vou pra trás Já tô ficando bebo, vou mostrar como é que faz Vai, 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 vai Eu vou mostrar como é que faz Vai, 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 vai Eu vou mostrar como é que faz Vai, 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 vai Eu vou mostrar como é que faz Vai, 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 vai Eu vou pra frente e vou pra trás É o samba do coroa Meu primo, meu primo Tecla de jantar bebo também Ô Sônia, traga a chave do partinho É o samba juízo, é o samba do coroa Samba do seu palidão Samba de cachoeira É o lugar de barreiras, é o presente ali Samba do coroa, vai Samba do coroa, vai É o samba do coroa, vai, 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 vai É o samba do coroa, vai, 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 vai